A Santa Casa da Misericórdia de Santarém realizou o dia aberto à comunicação social para dar a conhecer a dimensão da sua intervenção na solidariedade. No mês de maio comemoram-se os 508 anos da Misericórdia e o provedor Garcia Correia revela o objetivo deste dia aberto. Nós estamos a comemorar o 158º aniversário desta Santa Casa da Misericórdia e temos determinados eventos e também sabemos e temos conhecimento de que muitas pessoas da sociedade não sabem exatamente qual é o trabalho que a Misericórdia faz e nesse sentido achámos que a comunicação social poderia ser o melhor veículo para informar as pessoas do Conselho de Santarém ou até onde a nossa comunicação social regional chega, de qual ou do nosso trabalho. E, portanto, dessa forma resolvemos nos nossos eventos haver um dia aberto à comunicação social, convidámos todos os órgãos de comunicação social regionais para estarem connosco e para saberem qual é o nosso trabalho e difundi-lo, se possível e quando possível. A Misericórdia de Santarém registrou em 2007 um orçamento de 3 milhões de euros mas teve um resultado operacional negativo de 231 mil euros. A área de intervenção é vasta, desde o apoio aos sem-abrigo, lar de idosos, lar de grandes dependentes, apoio domiciliário ou jardim de infância são apenas algumas das 13 valências da Misericórdia. Nós temos 13 valências que cobrem todas as idades, desde as crianças acabadas de nascer, muitas vezes retiradas aos pais, por imposição do tribunal ou por a comissão que protege de crianças e jovens, até passando creches de linha de infância, até idosos que com mais de 100 anos que temos, pelo menos que eu saiba, demora de 2. E, portanto, gostaríamos, e foi por isso que tentámos sensibilizar-vos e a comunicação social, os senhores e os vossos colegas, que soubessem o verdadeiro trabalho, damos a Misericórdia nestes todos os aspectos, para poder também, com clareza e com conhecimento, transmitir, quando necessário, às pessoas que vos interrogam ou que vêm ter convosco o que é que se passa, o que apoio social é que a Misericórdia presta nesta cidade e neste Conselho. No dia aberto da Misericórdia à comunicação social foi destacado o apoio aos sem-abrigo. Diariamente, cerca de 56 pessoas procuram o banco de roupas, o balneário, refeições ou dormidas. Eu penso que a comunicação social que esteve connosco hoje ficou bastante sensibilizada para o apoio que nós damos àquilo que nós sabemos de sem-apuio. São pessoas que, normalmente, na sociedade não têm ninguém nem mais nada, recorrem a nós, às vezes para dormir, outras vezes para mudar de roupa, para tomar banho, para um almoço e jantar, que vêm às vezes ter connosco sem bilhete de identidade, não têm nada, é o último recurso e nós temos um assistente social que trabalha com essas pessoas e que as encaminha, dando uma primeira ajuda e encaminhando-as para a área social onde devem ser apoiadas. E julgo que foi aí que a comunicação social também percebeu que desse trabalho, porque nós temos uma lavandaria que lava cerca de mil quilos de roupa por dia, mas que às quintas-feiras, por exemplo, substitui e dá banho e dá roupa às pessoas, chegam a estar 20 pessoas a pedir roupa. E às quintas-feiras, e chega a dar banho também a mais que 20 pessoas, e alterar e substituir roupa a toda essa gente. Há um bastante elevado número de pessoas que recorrem à Misericórdia e não têm outros recursos. E este jogo foi essa a área que mais sensibilizou e que mais tocou na comunicação social. A Misericórdia está envolvida em diversos projetos para tentar reduzir o saldo negativo do seu orçamento anual, como exemplo de novos projetos geradores de receitas, o Campus 21, Parque de Saúde e Bem-Estar das Fontainhas e um hotel de charme no centro histórico da cidade de Santarém. São projetos para os quais a mesa administrativa está empenhada para obter a sua autonomia financeira.